Ação de serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje, sexta-feira, dia 10 de maio, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Polícia Federal e CGU realizam operação contra fraudes em licitação. Prefeitura de Três Lagos diz que Ministério Público, RCN, voa e investigação sobre o contrato alvo da operação da Polícia Federal. O Detran de Mato Grosso do Sul inicia a instalação de novos radares na cidade. Moradores do Cinturão Verde protestam na Câmara Municipal. Livro, o avesso da pele é devolvido às escolas. E o dia mundial do lúpus, nós vamos falar sobre essa doença que é mais comum em mulheres. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Daqui a pouco vamos falar, Ana, de violência doméstica. Briga de casal que terminou na DEPAC e ainda também de dois mandados de prisão cumpridos pela CIG, setor de indicações da Polícia Civil, de foragidos de outros estados que estavam aqui em Três Lagos vivendo normalmente. Daqui a pouco todos os detalhes, Ana. Combinado, Alfredo. Vamos agora com o destaque do Isael Espíndola. Bom dia, Isael. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Hoje nós vamos conhecer a história de um Três Lagosense que está atuando no resgate das vítimas na catástrofe no Rio Grande do Sul. Daqui a pouco eu conto em detalhes. Vamos agora com o destaque do Sidney Cardoso. Bom dia, Sidney. Olá, para você que acompanha o RSC Notícias, em Três Lagos, entidades e voluntários se unem para arrecadar alimentos para as vítimas do Rio Grande do Sul. Já, já eu trago todas as informações sobre esse assunto. Quem chega agora com o seu destaque é o Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, bom dia para você que está acompanhando o TVC Agora. Secretaria de Meio Ambiente incentiva a população a fazer o plantio voluntário de árvores em Três Lagoas. Em instantes, você acompanha mais detalhes sobre este assunto. Seis horas e trinta e quatro minutos agora. Seis e trinta e quatro. Já, já toda a nossa equipe participando, trazendo informações no RCN Notícias desta sexta-feira. Agora chegou o momento da gente saber como fica a previsão do tempo para hoje em Três Lagoas e em toda a região. Nesta sexta-feira, o dia será ensolarado e sem nuvens no céu. A previsão não aponta a probabilidade de chuva para a região leste de Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 23 graus e a máxima poderá chegar a 36. Em Paranaíba, a mínima é de 22 e a temperatura máxima de 35. A parecida do tabuado registra a temperatura mínima de 21 graus e a máxima de 34. Inocência tem mínima de 21 e a máxima de 34. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 23 graus e a máxima deverá ser de 35. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de sexta-feira? Bom dia para você. Sextou, Ana Cristina. Sextou, graças a Deus. Demorou, mas ela chegou. Maravilha, né? Até combinando a paleta de cores aqui, ó. É, tá, todo mundo, né? Sexta-feira, né? Sexta-feira. De alegria, de cores vivas. Maravilha, isso mesmo. Ó, 21 graus e a temperatura nesse momento em Três Lagoas. Tá fresquinho, gostoso, mas, né, não vão se animar muito porque à tarde a coisa muda, pelo jeito, né? 75% de umidade relativa do ar. E eu queria que você atentasse para esta imagem maravilhosa. Você que acompanha a gente pela TVC e pelas nossas redes sociais vão tentar descrever. Porque a imagem é linda da Praça da Catedral aqui. O sol bonito. Vendo, nascendo aqui para essa sexta-feira de Três Lagos. Poucas nuvens, né, Ana? Isso não indica nada de chuva ou coisa parecida. Ou seja, a gente vai ter um tempo quente hoje, né? Exatamente, Antônio Luiz. Mais um dia de muito calor, temperatura elevada, viu, gente? A previsão para esta sexta-feira, então, indica tempo firme, com sol e poucas nuvens em grande parte de Mato Grosso do Sul, de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima. E seguem aí ocorrendo altas temperaturas, aliadas a baixos valores de umidade relativa do ar, entre 20% e 45%. Em Campo Grande, os termômetros marcam aí 22 graus agora pela manhã e chegam a 33 graus nos horários mais quentes do dia. Em Dourados, a mínima será de 21 e a máxima de 34. Nas regiões Pones Sul e Leste, por exemplo, Naurelande e Guatemi, apresentam temperaturas semelhantes, com variação entre 22 e 34 graus. Aqui, Paranaíba, na região do Bolsão, a mínima de 18, máxima 33 e Três Lagoas também, né? Começando aí com a temperatura mínima de 20, mas ao longo do dia vai chegar aos 34 graus, sem previsão de chuva para esta sexta-feira. Para o final de semana também, a previsão é de calorão para este final de semana. E a partir da semana que vem, lá para o dia 18, para outra semana a mais, que a gente vai ver uma mudança na temperatura. Agora são 6 horas e 38 minutos, 6 e 38. Vamos agora de informações do setor policial. São 6 e 38. A gente fala sobre os casos de violência doméstica, porque infelizmente, gente, muitos casos de violência doméstica registrada em Três Lagoas. Diariamente a gente tem falado aqui desse tipo de ocorrência e não foi diferente. Uma mulher foi agredida por um homem. O Alfredo Neto tem uns detalhes para a gente. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia novamente, Ana, Antônio Luiz e a todos que nos acompanham. Ótimo final de semana a todos. Ana, porta do final de semana. Todos os dias tem violência doméstica, mas é o período que mais preocupa a polícia militar e a polícia civil por conta do aumento dos registros. Ontem, por volta de 22 horas, a rádio patrulha da polícia militar foi chamada para comparecer lá no Orestinho, no residencial Rubem Gil, onde uma mulher teria necessitado utilizar uma faca para poder se livrar das agressões que estava recebendo ali do esposo. De acordo com as informações repassadas na polícia militar, a mulher ligou no telefone 190 pedindo uma viatura da polícia após ser agredida pelo companheiro. Para os policiais, ela relatou que teria utilizado uma faca para cessar as agressões e que o marido estaria lesionado. Ao chegar no local, o homem tinha algumas escoriações, alguns cortes superficiais. Foi perguntado se o mesmo queria atendimento do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, e o mesmo negou esse atendimento e ambos foram levados para a delegacia, aonde foi feito o registro de ocorrência de lesão corporal mútua e, contra o homem, o boletim de ocorrência de violência doméstica, a qual vai responder pelas agressões feitas contra a companheira. No mesmo período, no mesmo horário, uma outra viatura foi chamada para comparecer no bairro Parque São Carlos, na rua Marcondes Garcia Leal, aonde uma violência doméstica estaria acontecendo e, segundo informações da solicitante, ela estaria sendo proibida de deixar o imóvel após decidir terminar o namoro e ser agredida pelo companheiro. Chegando no local, a viatura de rádio patrulha foi informada pelo suposto autor que a mulher já teria ido embora, eles eram namorados, tinham cessado o relacionamento e, durante uma discussão, ela fez essa ligação na tentativa de prejudicá-lo, que ele não teria agredido e que ela teria ido embora por meio dos próprios, sem problema algum. Então, os policiais orientaram o homem para buscar a delegacia e registrar um boletim de ocorrência caso, de fato, não tivesse havido a agressão. Os policiais ligaram para a solicitante para poder fazer essa confirmação, mas a mesma não atendeu as ligações dos policiais que foram até a DEPAC registrar o BA, o boletim de atendimento, para resguardar aí os policiais que foi feito o atendimento, conforme solicitado, mas chegando no local, a suposta vítima não estava. Infelizmente, Ana, a porta de entrada do final de semana, sexta-feira, chama a atenção por conta do pessoal ir para os bares, fazer aí a ingesta de bebidas alcoólicas, acabarem abusando e, com isso, os números de violência doméstica acabaram aí duplicando, triplicando, às vezes, quatro vezes maior do que nos dias normais, por conta da ingestão de bebidas alcoólicas e também de entorpecentes, o que acaba inflamando essas pessoas que não têm aí um trato um pouco mais apurado para administrar o relacionamento e acabam indo para a ignorância, partindo para a agressão, Ana. O que é lamentável, né, Alfredo Neto? Obrigada, viu, Alfredo, pela tua participação. Seis horas e quarenta e dois minutos, seis e quarenta e dois, ainda falando em polícia, gente, a gente fala agora de uma operação que aconteceu ontem aqui em Três Lagoas, uma operação da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União, que deflagraram na manhã de ontem uma operação conjunta contra crimes de fraude em procedimento licitatório, peculato, apropriação e associação criminosa, de acordo com a Polícia Federal, durante as investigações foram encontrados indícios de direcionamento ilícito e antieconômico de contrato administrativo, além de superfaturamento em parte de obras e serviços em unidades de ensino em Três Lagoas. Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão aqui em Três Lagoas. Segundo a Polícia Federal, os mandados foram cumpridos em empresas e em residências de empresários. A ação contou com a participação de mais de 80 policiais federais e diversos servidores da Controladoria Geral da União, no cumprimento de 20 mandados de busca e apreensão. Além de Três Lagoas, sete mandados foram cumpridos em Campo Grande, seis em Coxim, um em Naviraí, também um mandado de busca e apreensão em Florianópolis, Santa Catarina. Foi cumprida ainda uma medida cautelar de sequestro e bloqueio de bens de cada um dos indiciados no valor de 23 milhões de reais. As medidas foram deferidas pela primeira vara da Justiça Federal de Três Lagoas após representação judicial conjunta formulada pela Polícia Federal, Ministério Público Federal e Ministério Público de Mato Grosso do Sul. Conforme a Polícia Federal, as investigações apontaram a suposta existência de empresas de fachada e empresas fantasmas utilizadas para realizar transações financeiras entre os envolvidos. Alvo de operação, a Groen Engenharia e Meio Ambiente Limitada recebeu pagamentos que totalizam 106 milhões de reais da Prefeitura de Três Lagoas. A maioria desses recursos é proveniente de repasses federais para a saúde, mas também há contratos para obras em escolas. Em nota, a Prefeitura de Três Lagoas e o prefeito esclarecem que não foram citados nesse processo e sequer são partes da investigação. Além disso, segundo a nota, eles não compactuam com qualquer tipo de irregularidade, prezam pela legalidade e transparência dos seus atos públicos e, por isso, tratando-se de uma ação envolvendo servidores, se necessário for, o município instaurará procedimento administrativo para apuração de eventuais condutas desconformes. Ainda segundo a nota da Prefeitura, quanto ao fato em questão, as obras e serviços executados em unidades de educação da rede municipal de ensino ocorreram através de adesão à ata de processo licitatório do Ministério do Exército Brasileiro, ou seja, a licitação não foi realizada pela Administração Municipal de Três Lagoas, procedimento legal e em conformidade com a legislação vigente. Por fim, ainda segundo a nota da Prefeitura, o município informa que a execução do contrato já foi objeto de investigação pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, que concluiu pelo arquivamento. Tá aí então, né? Ontem, Três Lagoas foi alvo desta operação da Polícia Federal e também da Controladoria Geral da União em relação à licitação em unidades de educação aqui de Três Lagoas. Segundo a Prefeitura, não existe irregularidade por parte do município, porque esse processo licitatório foi feito aí através do Exército Brasileiro. Inclusive, essa questão foi alvo de denúncias na Câmara Municipal em 2020 e em 2020, inclusive, a Câmara arquivou esta denúncia contra a administração alegando que não encontrou indícios de irregularidades nesse processo licitatório de reforma das escolas em Três Lagoas. Seis horas e quarenta e seis minutos, seis e quarenta e seis. E olha só, gente, além das duzentas e dez câmaras de segurança que a Prefeitura está instalando aqui em Três Lagoas, a cidade ainda terá nove radares. Acompanhe a reportagem. Os hadares já começaram a ser instalados em pontos estratégicos da cidade. Os equipamentos são de responsabilidade do DETRAN de Mato Grosso do Sul que recebeu autorização da Prefeitura para a colocação dos equipamentos como destaca o diretor de trânsito Flávio Tomé. Quem está instalando é o DETRAN, é o governo do estado. Nós tivemos hadares em Três Lagoas alguns anos atrás, aí o DETRAN cancelou no estado todo e agora estão voltando. Aqui em Três Lagoas serão em nove locais, tá? Começar a instalação essa semana, né? Ficar pronto em funcionamento daqui a uns trinta, quarenta dias ainda. Aqui ainda tem várias etapas a serem percorridas até o funcionamento. De acordo com o diretor de trânsito, a Prefeitura autorizou o DETRAN instalar os hadares devido à quantidade de infrações no trânsito. A gente entende que em alguns locais o radar, ele tem uma ação mais efetiva na fiscalização para controlar a velocidade, né? Porque em alguns locais percebem que está tendo um pouco de abuso, com esse ponto que nós estamos aqui em frente da clínica da mulher, tem uma faixa de pedestre, tem um ponto de ônibus, tem um local que tem uma grande movimentação de pessoas com uma mobilidade reduzida. Então é um local interessante para a gente instalar um equipamento desse que inibe um pouco o excesso de velocidade. O limite de velocidade nesses locais será de quarenta quilômetros por hora. Quarenta por hora, que é a velocidade da via que nós estamos colocando. Ele é uma fiscalização eletrônica de velocidade. Ele não é um redutor eletrônico de velocidade. Ele vai fiscalizar se as pessoas estão trafegando na velocidade regulamentada para a via, que vai ser quarenta por hora. Mas é só nesse trecho ou tem uma extensão que ele capta? Não, ele pega nesse trecho. Ele tem uma pequena extensão, mas ele capta nesse local. Então são nove locais que vão ser instalados. O limite de velocidade, de acordo com o radar, será quarenta quilômetros por hora. Entretanto, o Departamento de Trânsito vai modificar o limite de velocidade em toda a extensão da Avenida Capitão Olinto Mancini, bem como das outras ruas que vão receber o radar. A partir do funcionamento desses equipamentos, o limite de velocidade em toda a extensão dessas vias passará a ser de quarenta quilômetros por hora. Nós estamos reduzindo ela para toda a passar a ser quarenta por hora. A gente percebe que as pessoas estão abusando demais com essa velocidade de sessenta. Então nós vamos regulamentá-la a quarenta por hora, a velocidade, a via toda. Porque sessenta está tendo um pouco de abuso da população, está um pouco inseguro aqui essa avenida, a Rosário Congro. Então nós vamos abaixar elas para quarenta por hora. Alguns condutores afirmam que esses equipamentos não são a solução para as infrações de trânsito. Mas, segundo o diretor, são meios para contribuir com aqueles que não respeitam o limite de velocidade da via. A pessoa tem que saber que ela tem que andar na velocidade regulamentada para a via. Não é porque reduzir apenas naquele local. Então até que está em estudo já alguns equipamentos que no começo não serão instalados dentro dos municípios, mas sim nas estradas, que ele vai calcular a velocidade pela média. Isso ainda não é regulamentado no Brasil. A fiscalização de velocidade é apenas pontual, instantânea. E alguns países já são pela média. Igual de um trecho a um trecho. Se você andar acima da média, você será multado. Isso ainda está em estudo no Brasil para a implantação. No passado, três lagoas teve radares instalados, mas foram desativados. Agora, nove serão instalados nas seguintes vias. Na rua Custódio Andris, próximo ao Estádio da Adem. Na avenida Rosário Congro, na Baixada do Alvarada, próximo ao Detran. Na rua Maria Guilherme Nesteves, próximo à Banda Marcial. Na avenida Elvira Mário Mancini, dois serão instalados. Um, inclusive, próximo ao Fórum. Também na avenida Aldair Rosa de Oliveira, nas proximidades do campo de futebol. Na avenida Capitão Olinto Mancini, próximo à Clínica da Mulher. Na rua Egide Tomé, próximo ao Jupiá. Na avenida Jamil Jorge Salomão, próximo ao Balneário. De acordo com o diretor, os radares conseguem capturar a imagem de todos os veículos com placas. Moto e carro. Mota os dois tipos de veículos. Carro, caminhão, qualquer um. Ele pega na parte traseira. Antigamente, que entregou o chãozinho, que ficava o sensor na parte da frente. Ele não pegava a moto. Esse não. Esse vai pegar por trás a imagem, captar a imagem. Então, pega tanto o carro quanto o moto. O aposentado, Nilson Barbosa, é favorável à instalação dos radares. É a primeira coisa, a melhor que tem. Porque a pessoa vai respeitar como anda no centro da cidade, com uma velocidade. A gente anda 70, 80, para dentro do centro aqui. Pelo menos vai educar um pouco a pessoa. Porque aqui ele educa bastante. Porque quando vai descer, o bolso dele, quando ele sofreu uma multa, ele vai ver como é que tem que andar. Seis horas e 51 minutos, tá aí então, né? Nove radares sendo instalados aqui em Três Lagoas, nas principais avenidas, né? Nos locais mais movimentados da cidade. E aí, o que você acha disso? Conta pra gente, você concorda com a instalação desses radares? Acha que realmente precisa? O trânsito de Três Lagoas está caótico? Está complicado? Os condutores têm cometido muitas infrações? Conta aí pra gente através do 3509-7500 ou através do Facebook do JP News e do Facebook da Cultura e da TVC. Seis horas e 52 minutos, seis e 52. E olha só, gente, desde que a situação se agravou no Rio Grande do Sul, Três Lagoenses estão se dedicando em levar ajuda de alguma forma. Atitudes tão simples, mas que fazem toda a diferença nesse momento tão difícil no estado gaúcho. A reportagem é do Sidney Cardoso. O Rio Grande do Sul vive a maior tragédia de sua história, que está entre os maiores desastres causados pela chuva no Brasil. Imagem das inundações impressionam e mostram o rastro de destruição. De acordo com a Defesa Civil, já são mais de 120 mil pessoas desabrigadas, 107 pessoas mortas, 136 desaparecidos e 374 feridos. Muitas pessoas que precisam de acolhimento nesse momento tão difícil. Pessoas no Brasil e no mundo se mobilizam em pró das vítimas dessa tragédia. Em Três Lagoas, o esforço e a dedicação de voluntários tem sido essencial para arrecadar doações de diversos produtos que vão ajudar diretamente as vítimas no Rio Grande do Sul. Várias pessoas e instituições abraçaram a causa, como escolas, igrejas, órgãos públicos e entidades que já trabalham com ajuda humanitária. Como é o caso do Lions Club, que tem mobilizado doações da cidade, como conta a Rita Ramos, que faz parte da instituição. Tomou uma proporção tão imensa a nível de cidade, a nível até das cidades aí da região, que a gente não conseguiu parar. As pessoas estão abraçando de uma maneira tão assim maravilhosa que eles chegam para entregar e falam, posso ficar para ajudar? Dessa vez nós estamos encabeçando a ação, mas nós estamos de porta aberta para a participação de qualquer ação que qualquer entidade da comunidade precise, o Lions está aqui para isso. Os produtos estão sendo separados de maneira que facilite a distribuição. Entre eles tem água potável, alimentos não perecíveis, roupas, colchões, cobertores, lanternas e itens de higiene pessoal. Todos devidamente organizados por uma equipe de voluntários. O Lions Club já enviou três caminhões com doações para as vítimas no Rio Grande do Sul. Uma ação que tem mobilizado, nesses últimos cinco dias, mais de 300 voluntários que se uniram em uma corrente de solidariedade. De acordo com o coordenador do Lions Club, Eduardo Santos, a quantidade de doações que ainda tem deve encher entre três a quatro caminhões. Mas a instituição ainda está aceitando mais doações, principalmente alimentos, água e produtos de higiene pessoal. Quando fizemos o chamamento para a sociedade, a partir daquele momento a sociedade abraçou a causa, sentiram no coração e todos, muitos segmentos da sociedade vieram de encontro aqui ao Lions Club. Nós estamos desde sábado envolvidos nessa ação, como abriu durante o dia, então estava trabalhando das sete até às dez da noite. Então nós vamos ter uma pausa agora de sexta, sábado e domingo para descanso e na segunda-feira a gente retoma novamente com previsão de até a próxima quinta-feira. Os dois primeiros lotes foram enviados para a cidade de Novo Hamburgo e Gravataí, no Rio Grande do Sul. O terceiro lote também deve ser entregue em Novo Hamburgo. O transporte dos produtos é feito por caminhões de uma empresa voluntária. A representante da transportadora, Camila Guimarães, falou sobre essa participação. Não tem como ninguém ver o que está acontecendo e ficar de olhos fechados, porque isso foi uma tragédia, comove literalmente todo mundo. Então nós abraçamos a causa. Daqui de Três Lagoas a gente está disponibilizando caminhão por dia, sempre depois do horário de trabalho nosso. Daqui sai para Campo Grande. Lá em Campo Grande tem uma carreta que vai sair com todas as doações do Mato Grosso do Sul, direto para Rio Grande do Sul. O voluntário Bruno Patrese foi quem intermediou a participação voluntária da transportadora, que está cedendo os caminhões para enviar as doações. E ele falou do sentimento em poder ajudar, assim como vários voluntários de Três Lagoas. Foi bastante arrecadação. A população Três Lagoense se empenhou ao extremo, não mediu esforço até agora. A gente está recebendo doação, está todo mundo de parabéns. E é isso, acho que fica o sentimento de missão cumprida da nossa parte. Seis horas e cinquenta e seis minutos, seis e cinquenta e seis, e nós vamos conhecer agora, gente, famílias Três Lagoenses que estão com parentes no Rio Grande do Sul e vivem uma aflição nesse momento dessa tragédia. A reportagem é do Isael Espíndola. No próximo domingo, um dos filhos da dona Noilce Rodrigues não irá passar o dia das mães com ela. Arthur Bernardes de Três Lagoas é militar do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul e está trabalhando no resgate das pessoas que perderam tudo durante as enchentes. A mãe conta que já chorou, perdeu noites de sono, preocupada com o filho e também com as pessoas que perderam suas casas. Diante da catástrofe que atingiu o Rio Grande do Sul, a dona Nilce conta como está sendo esses dias. Um mix de emoções. Chorei, não dormi, mas só agradecendo a Deus, né? Porque ele está lá, né? E ele está ajudando, fazendo o melhor que ele pode. E ele sempre sonhou com isso, né? Ele gostaria, ele sempre sonhou em ser bombeiro. Então ele está fazendo o papel dele. Não tem sido fácil para os militares do Corpo de Bombeiros que estão trabalhando numa jornada exaustiva. As fortes chuvas que caíram no Rio Grande do Sul causou a maior tragédia do Estado. São diversas cidades que decretaram calamidade pública e estão debaixo de água. Dona Nilce nos contou que está difícil a comunicação com o filho. O soldado do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul está atuando na cidade de São Leopoldo, uma das dezenas cidades que foram atingidas pelas chuvas. A mãe do Arthur conta que o cenário é de um pós-guerra. Eu estive lá, né? E eu vi lá também. Os lugares que eu andei, está tudo alagado. Então é apavorante. Eu fiquei apavorada. E ficamos assim dois dias sem falar com ele, porque não tinha como. Aí ele só conseguiu um dia mandar, assim, só escrito, né? Porque ele falou, não tem como falar nada. Que estava tudo bem. Mas que ele estava trabalhando 48 e não podia nem dormir, ficava, vamos supor, saía e ficava meio dia só. E tinha que voltar de novo. De acordo com a família, Arthur Bernard sempre sonhou em ser um militar do Corpo de Bombeiros. Há um ano e meio, passou no concurso no Rio Grande do Sul. Durante esse período, participou de vários resgates complicados. Mas, nas últimas semanas, tem sido os piores dias de sua carreira. O mais recente boletim da Defesa Civil do Rio Grande do Sul traz que subiu para 107 o número de mortos em razão dos temporais que atingem o Estado. Há 232 mil pessoas fora de casa. Deste total, 67.563 em abrigos e 165.112 desalojados. Nossa equipe de reportagem conseguiu contato com o Arthur, que descreve o cenário em que muitos militares estão atuando. Estou trabalhando nessa enchente desde o primeiro dia, na realidade. Foi em São Sebastião do Caí. O rio Caí começou a transbordar. E ali é uma região que sempre alaga, mas dessa vez foi muito, foi uma quantidade assim exuberante. Fiquei em São Sebastião do Caí de dois, acho que foram quase três dias de serviço assim. Quase ininterruptos, com poucas horas de descanso, madrugadas afora, muito trabalho, muito trabalho mesmo. Muitas pessoas desabrigadas, muitos animais. E regiões que até em São Sebastião do Caí que eram conhecidas, por ser uma região de alagamento, que lá tinham um plano de emergência que até afetou outros bairros que nunca tinham sido afetados. Então isso gerou muitas ocorrências para nós lá. Em Três Lagoas, o Arthur era atleta de natação com vários títulos, mas sempre dizia para o pai que um dia seria militar do Corpo de Bombeiros. Nesses dias tão difíceis, o pai só tem orgulho do filho. Primeiro a agonia, de estar longe, preocupação, mas a satisfação de ter ele como um herói, herói mesmo, porque ele tem tirado os velhinhos dentro das casas. Para a gente tem sido um orgulho imenso, uma agonia, porque a gente está longe. Eu sinto que Três Lagoas está sendo representado da melhor forma possível por ele. Quem também está com o coração aflito é a funcionária do empresário Bruno Gambarato. Muito abalada, não conseguiu nem gravar com a nossa equipe de reportagem. O empresário relata o que está realmente acontecendo. A funcionária é lá do departamento pessoal do RH e ela contou o que está acontecendo lá. A família dela está lá, lá em Canoas, onde está ali a região mais alagada, a região que teve mais catástrofe e a irmã dela perdeu a casa, a mãe dela teve que sair também, está faltando alimento. Hoje, ontem, eles foram ver se achavam mais pessoas e aí os vizinhos, alguns vizinhos da irmã dela perderam a vida. E aí, com tudo isso acontecendo, ela me contando os relatos do que estava acontecendo lá, e eu vendo as fotos, os vídeos, e quando a gente entra na rede social, isso nos deixa comovido. Sensibilizado com a situação, está arrecadando doações que ele mesmo irá entregar no Rio Grande do Sul. Eu optei por ajudar, então a Gambarato vai disponibilizar aqui um caminhão, eu estou querendo ir lá, junto com o time, e nós vamos receber mantimentos de toda a cidade. Estamos divulgando para levar cesta básica, levar itens de higiene pessoal, alimentos não perecíveis e água que está faltando muito, está precisando muito de água. E vamos levar, e estamos querendo ir amanhã. As pessoas que puderem doar, a loja fica na Avenida Felinto Miller, número 75. 7 e 3, está aí, né, gente? Que tristeza. Quantas famílias sofrendo, mas por outro lado, quantas famílias ajudando, colaborando, sendo solidárias, né? Isso é muito bacana. 6 horas e... 6 não, 7 horas e 3 minutos, 7 e 3. Antônio Luiz, hoje a gente tem sorteios, hein? Domingo é o Dia das Mães já, Tô Tô? É, domingo já é o Dia das Mães. Eita, já comprou presente para sua mãe? Já, lógico. Eu ainda não. Ainda não. Não sei nem o que eu vou dar para a minha mãe. Que vida desnaturada. Não, Tô Tô, é tempo, correria, tem. Não sei nem o que eu vou dar para a minha mãe, Tô Tô. Mas vamos lá, vamos que tem promoção. Para quem não comprou presente para as mães, né? Igual certas pessoas aqui na sala. O Grupo RCL vai ajudar você. A gente sabe que sua mãe é tudo para você. E por isso, por isso, a gente separou aqui alguns mimos especiais para você presentear a sua mãe. Tem secador de cabelo, tem kit de cuidados pessoais, Giovanna Baby, tem cacheador de cabelo. Olha só que legal. Além de muitos ingressos para o Aqualinda e também para o cinema. E para concorrer é só enviar a palavra TUDO para o nosso WhatsApp 3509-7500. Está vendo como é fácil? A palavra TUDO para o nosso WhatsApp 3509-7500. E hoje, aqui no RCN Notícias, a gente vai sortear um Giovanna Baby Gold, mais um par de ingressos para o cinema. A promoção Família é tudo. É mais uma do Grupo RCN. Muito legal, né, Ana? Muito bacana. Aliás, você não pode participar. Eu ia colocar tudo aqui para eu ganhar esse kit da família mãe. Aí, tá vendo? Não pode, né? Não, não, não. A gente não pode, mas você pode. Você que está na nossa audiência, manda a palavra TUDO, 3509-7500. No final do RCN Notícias, a gente vai fazer o sorteio desse kit. Mas a gente também, Totó, tem hoje o sorteio de dois convites para o Café com Negócios. Isso mesmo, isso mesmo. Não pode perder, não. Que o Café com Negócios acontece agora, dia 15, na próxima semana. E tem aquelas convidadas, a Carla Jorge, a Vandressa Borges. Vai acontecer no Papilão Buffet, no centro, às sete horas da manhã. Os convites, você consegue aqui pelo menos um par no RCN Notícias. Tenta a sorte aí, coloca a palavra CAFÉ e manda para o nosso 3509-7500. Está cheio de prêmio hoje, né? Hoje sextou, Totó. Sextou com o RCN Notícias, sorteando aí vários brindes, né, gente? Bora participar, então. Manda a palavra TUDO para concorrer ao kit e manda a palavra CAFÉ para concorrer ao par de ingressos para o evento Café com Negócios. 7h05 agora, vamos ao intervalinho? Na sequência, a gente volta com mais informações. Daqui a pouquinho, a gente vai falar de uma manifestação que aconteceu ontem na Câmara Municipal aqui em Três Lagoas. Vamos falar ainda de árvores, viu, gente? De um projeto de arborização. Temos muitos assuntos no RCN Notícias desta sexta-feira. Apoio, estoque materiais de construção. Capitão Orinto Mancini, 3565. Cicobi Metalcredi. Faça mais que uma escolha financeira. SimCart. Tudo por você. Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. RCN Notícias. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Orinto Mancini, 3565. Fone, 3522-0454. Venha construir com a gente. Você já conhece o SimCart? O cartão de benefícios do servidor municipal que veio para fomentar o comércio local. Com o SimCart, os usuários têm diversos benefícios. Sem taxas, sem mensalidades ou anuidades. Até 45 dias para pagar. Compras parceladas, sem juros e aceito em vários segmentos do comércio. Tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal. Gerando economia, agilidade e segurança. SimCart. Tudo por você. Fale com a SimCart. Watts, 998-68-6278. Cartão Auxiliadores do Bem. O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele, você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas, todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp. 99279-6422. Cartão Auxiliadores do Bem. Com tecnologias inovadoras e contando sempre com um rigoroso controle de qualidade da produção de seus produtos, a Lages Premix está há mais de 40 anos no mercado de pré-moldados de concreto. E agora conta com toda a linha de blocos estruturais, canaletas e pisos pavers de concreto. Apresentando resistência comprovada, alta produção e capacidade de atendimento de grandes obras industriais, comerciais e residenciais. Solicite seu orçamento. Lages Premix. Avenida Filito Miller 2309. Fone 3521-3785. Após o sucesso do nosso último evento, estamos de volta com mais uma oportunidade para empreendedores de Três Lagoas. No dia 15 de maio, às 7 da manhã, o Papilom Buffet do Centro será o ponto de encontro para um café com negócios imperdível. Adquira seus ingressos na Influx para mais uma manhã de networking e oportunidades no maior evento de empreendedorismo da região. Apoio, JVN Aço, Ener3, Soluções Inteligentes e Sebrae, a Força do Empreendedorismo Brasileiro. Realização, Influx Escola de Idiomas e Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. RCN Notícias. Agora às sete horas e aqui no RCN Notícias que você está acompanhando e vamos falar agora sobre o SIM Card. Você já conhece o SIM Card? Esse é o cartão de benefícios que veio para fomentar o comércio local. É o cartão do servidor municipal e com o SIM Card os usuários têm diversos benefícios e mais. ainda, ó, tem, ele é sem taxas, não tem mensalidade, não tem anuidade e tem até 45 dias para pagar. E as compras são parceladas sem juros, ele inclusive é aceito em vários segmentos do comércio e tem uma ampla rede credenciada. E tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal e gerando assim economia, agilidade e segurança. SIM Card é tudo por você. Falei com o SIM Card, o telefone está na tela, mas eu vou dizer para você, 67998686278. É o SIM Card. Ana? Sete horas e dez minutos, sete e dez. Bom dia para você que está na audiência, na sintonia. Muito obrigada pela tua companhia. Muito obrigada para você que está interagindo com a gente através das nossas redes sociais, através do nosso WhatsApp. Eu quero aqui agradecer a audiência do Vanderlei Duarte na sintonia. Obrigada, viu, Vanderlei, sempre nos acompanhando. Carlos Leandro, Luiz Benítez de Alcântara, a Juliana Louveira, a Lúcia Rodrigues, o professor Vitor Wagner. Obrigada, professor, pela audiência. A Rosana Magalhães, a Noemi Medeiros. Obrigada, lindona, pelo carinho. O Roberto Bernardes, o Ari Costa. Obrigada, Ari, pela audiência. A Selma Carneiro também na sintonia, né, Selma? Obrigada, uma ótima sexta-feira para todos. O Clóvis Ribeiro também na audiência, né, Clóvis? Obrigada pela audiência. O Francisco Bandeira Carvalho. O Clóvis, inclusive, está lá no Paraguai, acompanhando o RCN Notícias Hoje. Está longe, hein, Clóvis? A Fátima Rodrigues Ribeiro também na audiência. O Renato Prado também na sintonia sobre a questão dos radares. O Renato está dizendo que ele acha que o radar, sem uma análise das vias, é travar o tráfico na cidade. A Helena Santos Silva também na audiência. Muito obrigada pela participação. O Luiz Henrique Carvalho também na sintonia. O Joel Santos. O Amanda Luiz Silva também na audiência. A Yara Brandão. A Seleta Lima. A professora Gedalva Tenório. Obrigada, viu, professora, pela audiência, pelo carinho. Amém. Que Deus também continue derramando muitas bênçãos na sua vida também, viu? A Margarete Lopes também na audiência. A Margarete sextou, né? Margarete está dizendo que sextou. Bora ajudar o Rio Grande do Sul. Cícero Flamenguista também na audiência, né, Cícero? Obrigada pelo carinho, pela sintonia. O Diego Aparecido. A Silena Santos. A Sayuri Baez também na audiência. A Silvia Helena também desejando a todos um ótimo fim de semana. Quem mais está aqui comigo? A professora Gedalva está opinando sobre essa questão dos radares, né? Ela diz, olha, eu não tenho habilitação e opinar sobre o radar fica até sem sentido opinar. Mas como cidadã, eu fico pensando como pode, né, a pessoa estudar, passar por várias provas e até mesmo os exames psicológicos, entre outros, enfim, receber a certificação que está apto para dirigir uma máquina, ou seja, um carro, né, respeitar as leis de trânsito e quando estão dirigindo fazem o contrário. Não são todos, porém, todos fizeram os mesmos processos. Então, para que tantos semáforos, né, para que tanto radar, para que tanto quebra-mola, para que tanta faixa amarela? Hoje, em Três Lagos, está difícil dirigir de carro e ir até o centro da cidade. Principalmente, a cada quarteirão de 50 ou 100 metros tem o semáforo te parando. Infelizmente, né, professora, mais para aquelas pessoas que não respeitam, né, as leis de trânsito, enfim, algumas medidas acabam sendo necessárias. O ideal é que se não tivesse, né, não tivesse a necessidade de tanto quebra-mola, que as pessoas realmente andassem no limite de velocidade correto, que parassem nos cruzamentos, mas não é o que a gente tem visto em Três Lagos. Infelizmente, muitas pessoas dirigindo em excesso de velocidade, não respeitando as leis de trânsito e muitos acidentes acontecendo diariamente. 7 horas e 14 minutos, 7 e 14. E olha só, gente, ontem, quinta-feira, moradores do Cinturão Verde, aqui em Três Lagos, mais uma vez protestaram na Câmara Municipal. Acompanhe a reportagem. O que era para ser uma reunião tranquila, apenas entre os representantes dos moradores e vereadores, acabou em tumulto e manifestação em frente e no corredor dos gabinetes da Câmara Municipal. A reunião seria para discutir mais uma vez o projeto de lei que está em tramitação na Câmara, que na avaliação dos moradores do Cinturão Verde, pode prejudicar algumas famílias que terão que deixar o local por conta das obras do contorno rodoviário. O professor do curso de Direito da UFMS, coordenador do projeto de extensão que presta assessoria jurídica para os moradores do Cinturão Verde, Evando Carlos Garcia, falou sobre a reunião que acabou não acontecendo. Na verdade, nós estamos aqui para uma reunião que estava previamente agendada, acordada a participação dos advogados, dos representantes das partes interessadas, para uma reunião com todos os vereadores. Diante da presença das partes interessadas ali fora, na calçada, em um momento de reivindicação que é natural, é um movimento social que ninguém pode e tem como impedir, num direito constitucional que eles têm, eu fui chamado para uma fala, para dentro do prédio da Câmara, para ser comunicado que a reunião estava suspensa em razão da presença dessas pessoas ali do lado de fora. Estavam todos de maneira ordeira ali esperando, aguardando o resultado, talvez, do resultado da reunião e iria entrar somente. Então, eu tive um tempo lá dentro para tentar ainda conversar, dialogar com o vereador Tonhão, um dos motivos, as razões pelas quais eu entendi que não deveria ser suspensa essa reunião. Então, tentei, de todas as formas que eu poderia, para que ele não levasse adiante do cancelamento, mas é um posicionamento que não havia, do ponto de vista deles, qualquer possibilidade de revisão. O líder do prefeito na Câmara, Antônio Embick Jr., disse que a reunião foi suspensa porque não estava prevista esta manifestação, pois seria uma reunião apenas com os representantes para que eles encontrassem uma alternativa, o que não ocorreu devido ao automútuo. Segundo o professor Evandro, uma nova reunião será realizada. Será reagendada uma nova reunião, de acordo com as agendas de disponibilidade daqueles que participarão, para um novo diálogo, um novo momento. Em que, enquanto isso não acontece, não será submetido à votação do projeto de lei que foi apresentado nesta semana, até que nós fôssemos ouvidos e colocados as razões, os motivos pelos quais nós entendemos que havia necessidade de maior ampliação da discussão desse projeto de lei. foi colocado como positivo, mas ele tem aspectos significativamente importantes, negativos para a população de Três Lagoas, porque vai haver o impacto também no mercado imobiliário do aluguel em Três Lagoas. Nós sabemos que R$ 800 é difícil encontrar moradia nesse valor, nós sabemos que existe pouca disponibilidade e quantas pessoas nesse momento já seriam beneficiadas e qual seria o impacto disso no mercado imobiliário. Mas esse projeto, ele envolve diretamente o Cinturão Verde? Envolve. Por que envolve? Porque, como todos sabem, existe a rodovia BR que está sendo construída pelo DENIT, Aproximadamente, essa rodovia passará dentro do Cinturão Verde e aproximadamente 10 desses produtores rurais do Cinturão Verde seriam atingidos. E muitos deles não têm realmente uma casa para onde irem. E assim, havendo a emissão da posse pelo judiciário, porque trata-se de uma desapropriação, então o município vai receber por essa terra, e eles têm que sair imediatamente, se não sair é força policial. Então, eles não têm opção de discutir isso na justiça ou suspender. Uma vez dada a emissão de posse, tem que sair. Então, eles seriam impactados, porque eles não teriam para onde ir. Então, acredito eu que possa ser, neste primeiro momento, para eles, mas nós não sabemos tempo, por quanto tempo. O valor é R$ 800,00 ainda, porque isso é de uma lei muito anterior. Então, que programas temporários são esses? Então, tem coisas que precisamos debater, precisamos discutir. Não é para eles, é para a sociedade Três Lagoas, que será impactada de outra forma. Está aí, né, gente? Esse projeto que está tramitando na Câmara segue causando polêmica, né? Envolvendo aí os moradores do Cinturão Verde e as demais famílias, que também poderão ser beneficiadas com aluguel social ou com moradia popular. Terça-feira passada teve manifestação na Câmara e esse projeto segue tramitando, né? Enfim, a gente segue acompanhando esse caso e na próxima segunda-feira, a gente vai exibir aqui uma reportagem com o engenheiro do DENIT de Três Lagoas, o Milton Rocha Marinho. A gente está preparando uma reportagem bem explicativa para esclarecer toda essa situação envolvendo aí o Cinturão Verde, quantas famílias realmente serão impactadas por conta da obra do contorno rodoviário, essas famílias vão receber indenização, enfim, a gente tem uma matéria bem completa para ser exibida aí na segunda-feira, na próxima semana, falando justamente sobre essa questão do Cinturão Verde. Nós já conversamos com o engenheiro do DENIT, ele vai explicar tudo certinho o que está acontecendo, o que vai acontecer com essas famílias, enfim, se essas famílias serão indenizadas, se a área do Cinturão Verde será desapropriada, a Prefeitura vai receber dinheiro, enfim. Na semana que vem a gente não vai exibir essa reportagem completinha explicando direito o que está acontecendo ali no Cinturão Verde. 7 horas e 21 minutos agora, 7h21, gente. A gente fala agora sobre arborização, porque ao plantar uma árvore você contribui não só com o bem-estar, mas com o planeta. E essa prática está sendo incentivada pela Secretaria do Meio Ambiente de Três Lagoas. A reportagem é do Emerson William. Só no ano de 2024, a Prefeitura de Três Lagoas já plantou 377 mudas de árvores em diversos locais públicos da cidade. O projeto de arborização tem sido parte de um plano da gestão municipal realizado pela Secretaria de Meio Ambiente e Agronegócio. Agora, a pasta também tem convidado a população para se juntar ao projeto de forma voluntária, mas os interessados precisam se atentar aos seguintes requisitos, como orienta o biólogo André Vilar. Esse plantio não pode acontecer em áreas públicas, tá? Então a população não deve plantar árvores em canteiros centrais, na lagoa, em áreas públicas no geral. Isso fica a cargo da Prefeitura. Agora, o plantio em calçadas, ele é sim incentivado, e tanto que a Secretaria tem um projeto, adote uma árvore, que caso a pessoa queira plantar uma árvore na calçada, ela pode entrar no site da Prefeitura, fazer o seu cadastro. O único pré-requisito é que a rua já tenha uma pavimentação, para você não ter que tirar a manhã dessa árvore por conta dessa pavimentação asfáltica. Então, vai ser feita uma visita técnica no local, para determinar se aquele local, que espécie que comporta ali, quais são os elementos que a gente tem, poste, rede elétrica, iluminação, sinalização de trânsito, para saber qual é a espécie adequada. Após essa vistoria técnica, vai ser realizado o plantio e as orientações de cuidado. Além do site, os interessados podem solicitar cadastro pelo telefone oficial da Secretaria, DDD 67 99182 3258. Antes de plantar, é necessário conhecer sobre as mudas. A recomendação é estudar o local mais adequado para o plantio, se o espaço comporta o tamanho da planta e se o clima local é favorável para a adaptação. O ideal é que, após o crescimento, os galhos e a folhagem não invadam a residência vizinha, dificultem a sinalização das ruas ou ofereçam riscos à fiação elétrica. O biólogo detalha sobre quais espécies podem ser melhor recomendadas ao plantio em casa. A gente, como eu falei, a gente tem espécies de pequeno, médio e grande porte. De pequeno porte, que são árvores que provavelmente não vão dar uma sombra tão adequada, mas algumas calçadas exigiriam um pequeno porte. A gente tem resedar, chapéu de Napoleão, murta, são espécies de pequeno. Médio porte, a gente tem pata de vaca, quaresmeira, chorão e grande porte. A gente tem os ipês, em geral, são espécies de grande porte. O oiti, são espécies de resedar gigante, são espécies que poderiam ser plantadas em calçadas um pouco mais largas, que não têm fiação e seriam compatíveis. Com relação ao interior do imóvel, eu me ateria a espécies frutíferas de pequeno porte. Eu pensaria no caso, a não ser que você tenha um quintal muito grande, que seria compatível com uma árvore um pouco maior, mas eu me teria espécies menores, pitanga, cerola, romã, jabuticaba, espécies goiaba, que são espécies que não têm um porte tão grande e provavelmente não vão causar transtornos no futuro. As figueiras, paineiras, flamboyãs e palmeiras são melhores recomendadas em espaços públicos mais abertos, como praças e canteiros. O plantio é incompatível com o sistema de calçadas e pode causar danos a longo prazo. O ideal é que a calçada, quando a pessoa for fazer a calçada, ela deixe a faixa permeável de um metro de largura ao longo da calçada e o plantio seja realizado nesse local. Caso a pessoa já tenha a calçada feita e tenha que deixar um espaço mínimo, o ideal seria a faixa permeável, mas tenha que deixar um espaço mínimo que deixe pelo menos um quadrado, um metro quadrado de área para fazer o plantio. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, os bairros Colinos, Vila Nova e aqui no Interlagos são os exemplos de arborização voluntária e regular no município de Três Lagoas. Além de oferecer uma boa sombra em tempos quentes e frutas quando temos fome, as árvores podem trazer outros diversos benefícios. Eu acho que os gestores municipais em todas as cidades têm que começar a ver as árvores como uma infraestrutura verde mesmo, uma infraestrutura que é fundamental para o desenvolvimento da cidade por conta de todos esses benefícios que as árvores fornecem. Elas ajudam no conforto térmico, diminuem a erosão, ajudam a infiltração da água no solo, diminuindo inundações. Elas são importantes para a fauna, pela qualidade de vida do cidadão, além do embelezamento. Então, são inúmeros benefícios que devem ser levados em consideração e ver essas árvores como uma infraestrutura verde fundamental para as cidades. Sem contar que ajuda também a reduzir o custo de energia. Uma vez que você tem uma casa mais sombreada, você não vai estar precisando ligar o ar-condicionado com tanta frequência e isso acaba ajudando você a reduzir os custos de energia. O plantio de árvores também requer cuidados, como a preparação do solo e a utilização de calcário e composto orgânico. Ao cavar o buraco, coloque a muda no centro e tampe com a terra. Irrigue profundamente, mas evite fazer isso muitas vezes durante a semana para encorajar o crescimento das raízes e adube anualmente. Após crescidas, faça a poda das árvores regularmente e monitore a planta ao longo dos anos. O viveiro municipal distribui mudas gratuitas à população, limitadas a cinco por mês. Basta levar o documento pessoal até o local, na rua Tomaz da Costa, no bairro Santa Luzia. Só neste ano, já foram entregues mais de 5.700 mudas aos três lagoenses. 7h27, agora 7h27, nós vamos ao intervalinho. Lembrando, viu gente, que daqui a pouquinho, antes de encerrar o RCN Notícias, a gente vai fazer o sorteio de um kit, viu, para o Dia das Mães e também de dois par de convite para o Café com Negócios. É facinho para você participar, basta mandar a palavra CAFÉ para o 3509-7500 e a palavra TUDO para o 3509-7500. Para o mesmo WhatsApp, é só mandar TUDO e CAFÉ também, vocês vão estar concorrendo. Daqui a pouquinho a gente faz o sorteio. 7h28, intervalinho, a gente já volta com mais informações. RCN Notícias Apoio Estoque Materiais de Construção Capitão Olinto Mancini 3.565 Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira SimCart Tudo por você Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida RCN Notícias Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Tres Lagoas já viu Estoque Materiais de Construção e Tintas Velotex Apresentam Como são Casa dos Sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei Paraty DMS Fibra Ener3 Vidro Box Suco Prats Vive empreendimentos Casa dos sonhos Grupo ICN Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcred Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade Onde você pode ter retornos de até 115% do CDI Investindo no RDC Além de ver o seu dinheiro render mais Você também participa da promoção Casa dos Sonhos Concorrendo a uma casa mobiliada Entre em contato pelo 35210789 Ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé 764 Para saber mais Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira Você já conhece o Simcard? O cartão de benefícios do servidor municipal que veio para fomentar o comércio local Com o Simcard os usuários têm diversos benefícios Sem taxas, sem mensalidades ou anuidades Até 45 dias para pagar Compras parceladas, sem juros e aceito em vários segmentos do comércio Tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal Gerando economia, agilidade e segurança Simcard, tudo por você Fale com a Simcard Watts 998-68-6278 Cartão Auxiliadores do Bem O cartão de descontos do hospital auxiliadora para toda a família Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital Descontos em consultas médicas Exames de imagem e laboratório Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços Atendimento 24 horas, todos os dias Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422 Cartão Auxiliadores do Bem Após o sucesso do nosso último evento Estamos de volta com mais uma oportunidade para empreendedores de Três Lagoas No dia 15 de maio, às 7 da manhã O Papilom Buffet do Centro será o ponto de encontro para um café com negócios imperdível Adquira seus ingressos na Influx Para mais uma manhã de networking e oportunidades no maior evento de empreendedorismo da região Apoio JVN Aço Ener3 Soluções Inteligentes E SEBRAE A Força do Empreendedorismo Brasileiro Realização Influx Escola de Idiomas E Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença RCN Notícias 7 horas e 32 minutos agora 7h32 Muito obrigada pela tua audiência, pela tua companhia Você que está acompanhando o RCN Notícias pela TVC Ou pela Rádio Cultura FM Ou pelas nossas redes sociais Muito obrigada pela tua audiência A gente fala um pouquinho agora sobre o comércio, sobre empreendedorismo Porque nós falamos, inclusive, aqui nesta semana Nós exibimos uma reportagem mostrando que Três Lagoas, gente, tem se destacado na geração de empregos E também na abertura de novas empresas Três Lagoas, inclusive, é a terceira cidade de Mato Grosso do Sul Com mais CNPJs aberto E no primeiro trimestre deste ano, Três Lagoas fechou esse trimestre com saldo positivo na geração de empregos E também na abertura de novos CNPJs E para a gente falar um pouquinho sobre lojas aqui em Três Lagoas Sobre empreendedorismo Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios A Priscila Ramos Ela que é advogada e proprietária da PR Manswear E também da PR Feminine Que é uma loja que está aqui em Três Lagoas São duas lojas, na verdade Inclusive, amanhã vai acontecer um evento aqui em comemoração A essa loja, né? Que já está funcionando aqui em Três Lagoas Priscila, eu quero agradecer a sua presença Bom dia e seja muito bem-vinda ao RCN Notícias Bom dia, Ana Primeiramente, eu que agradeço a você pelo convite É um prazer estar aqui contando um pouquinho, né? Da nossa história Vamos lá Bom, vocês estão aqui, vocês estão aqui em Três Lagoas Há quanto tempo? Há quanto tempo essas duas lojas estão funcionando? E por que você optou por abrir essas lojas aqui na cidade? Eu sou nascida e criada aqui mesmo, né? Sou formada em Direito Por que que eu resolvi empreender nesse mundo louco? Eu falo louco, mas ao mesmo tempo gostoso, satisfatório Quando eu comecei a trabalhar, meu primeiro emprego foi como consultora de vendas Numa loja aqui em Três Lagoas, masculina E na época eu já estava cursando o meu primeiro ano de Direito Enfim, o meu foco sempre foi magistratura E aí, nesses cinco anos eu trabalhando nessa loja, sendo consultora de vendas E cursando Direito eu me apaixonei pelo mundo das vendas Eu comecei meu primeiro emprego, eu tinha 18 anos Com 19 anos eu recebi proposta pra ser gerente dessa loja O qual eu gerenciei ela por 10 anos Então, ao todo eu fiquei 11 anos nessa loja Um ano como vendedora e 10 anos como gerente Então, no meu penúltimo ano de empresa Eu comecei a me despertar o desejo de empreender Por que, Priscila? Porque eu vi a necessidade do nosso mercado Você falou um ponto muito importante no começo É sobre Três Lagoas Três Lagoas tem um potencial muito grande Mas, infelizmente, muitas pessoas ainda desacreditam pra poder investir E eu fui diferente Eu investi na época da pandemia Na pandemia? Na pandemia Eu fui assim com a minha fé, com a minha coragem e força de vontade Por que que você decidiu na pandemia, Priscila? Porque eu tinha acabado de me formar, né? No meu curso, qual eu sou formada em Direito E aí eu vi a necessidade As pessoas falavam assim dentro da loja Pri, você vai ficar o tempo todo aqui trabalhando pros outros? Três Lagoas tem necessidade de marcas conceituadas, renomadas E eu vi a necessidade das marcas que hoje eu trabalho Que era Miss, Coach As pessoas procuravam bastante e não tinha Quando elas precisavam, elas iam até outra cidade Eu comprava pelo site E eu comecei a amadurecer essa ideia Só que desde muito nova Eu sempre, assim, eu fui educada a sempre trabalhar e guardar o meu dinheiro Então eu tinha uma poupança ali Onde eu consegui, por um ano, abrir a minha loja Eu abri minha loja dia 6 de maio de 2021 Não esquece a data Não esquece Eu falo assim que é uma marca que me marcou bastante E aí eu falei, meu Deus, muitas pessoas falavam assim Priscila, você é louca Vai sair de uma empresa conceituada Pra abrir sua empresa Abrir sua loja, trabalhar com marcas Todo mundo desacreditou, né? Mas eu falo que o principal é a gente não desacreditar de nós E ter força de vontade Enfim Ana, é uma coisa, assim, que me remete a uma lembrança muito boa Porque eu inaugurei dia 6 de novembro Até me emociono quando eu falo sobre isso Quando foi dia 10 de dezembro Eu não tinha mercadoria pra atender os meus clientes Sério? Eu vendi muito Mas muito Me surpreendeu Em menos de 6 meses eu tive que ampliar a loja E aí? Eu falo que não é um mar de rosas, né? É um sacrifício diário Mas tudo faz valer a pena E por que eu resolvi empreender na segunda loja? O meu foco sempre foi a masculina, né? E aí tantos clientes Priscila, você quer vender pro meu esposo e não quer vender pra mim? E aí eu comecei a amadurecer essa outra ideia de empreender novamente E há um ano, segunda-feira agora, dia 6 de maio Completou um ano de PEI Feminine O qual é uma loja feminina É uma na frente da outra Lá eu trabalho com a Animale Com a Coach E vale ressaltar também, Ana, que essas marcas são exclusivas na cidade Só eu que trabalho com essa marca Olha, que legal E como que está o funcionamento dessas duas lojas Após o período da pandemia? Você viveu no período da pandemia o momento mais difícil O período que poucas pessoas estavam comprando, né? Porque tinham outras prioridades Mesmo assim, você se sobressaiu muito bem nesse período E passado esse período da pandemia? Olha, eu falo assim que quem faz o seu dia-a-dia é você Então assim, tanto pandemia, pós-pandemia Isso não nos interferiu Porque assim, nós temos umas táticas diferenciadas Eu cobro muito, eu sou muito exigente Eu treino, treino diariamente minha equipe Pra, vamos dizer assim, um dito popular Não deixar a peteca cair, né? Então, eu falo que eu tenho vivido dias abençoados Não posso reclamar de nenhum dia Há dias bons, há dias ruins Mas os ruins servem pra nos fortalecer Pra gente se empenhar mais e correr atrás Mas tem sido muito bom Tem dado muito certo E é interessante, né? Porque você começou muito jovem, né? Ainda, né? E muitas pessoas têm esse receio realmente De abrir o seu próprio negócio Às vezes está estabilizado em determinado emprego Em determinada empresa Fica com receio de ter essa coragem Mas você mostrou que é possível Quando você tem vontade, né? Com certeza Quando a gente tem determinação, objetivo Eu falo que a gente chega em qualquer lugar As coisas só dependem de nós Claro que eu sofri muito preconceito Ainda sofro, né? Hoje eu comecei com 18 Hoje eu estou com 30 Preconceito, em que sentido? As pessoas, elas não te dão crédito Hoje eu não tenho mais esse problema Como eu tinha antes Mas, por exemplo No meu primeiro ano de loja da PR Mainswear Fornecedor, enfim Chegava lá na loja Eu quero falar com a proprietária Quem que é a Priscila? Meus consultores iam me chamar, né? E eu descia do meu escritório Toda normalzinha Pequenininha do jeito que eu sou Aí a pessoa olhava em mim Em cima e embaixo Você é a proprietária? Então, assim Eu sofri um pouquinho desse receio Mas Isso não foi algo que me abalou Que me deixou sentimental Pelo contrário Nós precisamos mostrar Não mostrar Mas mostrar pra elas mesmas Que independente da idade Independente de qualquer coisa As coisas só dependem de nós Exatamente Hoje você conta com quantos colaboradores? Hoje eu tenho quatro colaboradores Qual que é o horário de funcionamento Das suas lojas? Quatro não, perdão Eu tenho quatro consultores de venda Tenho um que é do marketing O outro que é o fotógrafo Né? E o entregador Quantas lojas? Qual que é o horário de funcionamento Das suas lojas hoje? De segunda a sexta Das oito às dezoito E no sábado Das oito às quatorze E como que tem sido, Priscila? A gente sabe que existe uma concorrência Embora vocês tenham marcas exclusivas Em Três Lagoas Mas hoje com a internet As pessoas compram muito fora Qual tem sido o segredo do sucesso Pra vocês conseguirem Sobressair Se manter no mercado Com duas lojas? Olha O segredo do sucesso É Você correr atrás Você estar melhor Do que o teu concorrente Então o que eu faço? Eu sou uma pessoa muito visionária Eu sempre estou observando Tudo e todos A todo momento Eu sempre quero me destacar aqui E a gente começa a destacar Vamos lá Pelo nosso atendimento É um atendimento diferenciado Aconchegante Pelo espaço Estético das lojas Pelas roupas Pelas coleções Eu trabalho com roupas lá Que hoje nenhuma loja Em Três Lagoas Tem Então só eu tenho Nas redes sociais É o nosso Vamos dizer assim É o nosso sucesso também Hoje eu trabalho com um trabalho diferenciado Nas redes sociais Principalmente que é o Instagram Que é o nosso maior engajamento Tanto na PR Menswear Quanto na PR Feminine É Todos os dias É alimentado É feito um trabalho diferenciado Porque lá Ana Vale ressaltar Que nós não somos Só consultores de vendas Nós somos consultores de imagem E isso é muito importante Dentro de um estabelecimento Seja qual ele for Porque muitas das vezes Eu sou cliente Sou consumidora Às vezes nós Se deslocamos Num espaço E às vezes a gente Tá sem ideia Do que comprar De como se vestir Sem sugestão Então quando você tem Uma pessoa treinada ali Capacitada pra te receber É onde entra A parte de consultoria de imagem Faz toda a diferença Isso faz toda a diferença E é o que a gente Vem ganhando força Extremamente E pra mim Não tem dia Não tem hora Às vezes tem cliente Que me liga Dez horas da noite Priscila Me perdoa Mas tem como você Abrir a loja Aconteceu isso Então assim Eu não meço esforço Pra poder fazer a diferença E ganhar força no mercado Esse é o diferencial Conquistar os clientes Exatamente Isso é muito bacana E mantê-los também Exatamente Priscila E agora pro Dia das Mães Inclusive domingo Como que tem sido a venda Enfim Muitas pessoas Vocês tem a loja feminina agora As mulheres tem ido Os filhos tem que comprar Presente pras mães Tem opções aí pro Dia das Mães? Claro Eu falo assim Que o Dia das Mães É um segundo Natal Né? Então assim Tá uma semana Bem abençoada Embora está acontecendo Essas coisas No nosso país Né? Que nos entristeceu Mas graças a Deus Isso não afetou As minhas lojas Né? Principalmente a loja feminina Porque nós estamos Com uma promoção Porque nós trabalhamos Com marcas conceituadas Né? Então a gente colocou Uma promoção De peças a partir De 130 Então quem já conhece Da Animale Da Coach Sabe da qualidade Então esse preço Encanta o olhar Do cliente E além disso Nós temos estratégias Nas redes sociais Né? A gente vai até o cliente Perguntou se já comprou Presente Se não A gente já vende presente Já faz essa entrega Então não nos afetou E falando em Dia das Mães Pra aquecer um pouquinho Nossos corações Os corações das mamães Segunda-feira Como eu falei A gente completou Um ano de PR Feminine E no sábado agora Amanhã, dia 6 Nós vamos fazer um coquetel Por dois motivos Em comemoração A um ano de loja E também Prestigiar a véspera Do Dia das Mães Que legal E isso faz total diferença Nosso sábado Que faz a diferença Fala pra gente O endereço da sua loja Das duas lojas É bem ali no centro Fica na Oscar Guimarães 272 a masculina E 251 a feminina É uma de frente Da outra O marido já vai lá Já leva a mulher junto A mulher vai pro lado O marido vai pro outro Os filhos já vão lá comprar Se quer comprar roupa masculina Do lado A mulher do outro lado Facinho Boa estratégia E quando não quer A gente leva de todo jeito Que maravilha Priscila Quero agradecer a sua presença Desejar sucesso Algo que você falou Que é muito bacana Quando as pessoas Acreditam em Três Lagoas Isso é muito bom A gente tem falado Muito sobre isso Sobre a importância Das pessoas comprarem No comércio local Afinal de contas É o comércio de Três Lagoas Que gera emprego Que gera renda Então as pessoas Precisam valorizar O que é nosso E aqui tem empresas Com boas marcas Empresas que oferecem Um bom atendimento Bons produtos Então a gente tem que ter Um pouco mais barrice Valorizar o que é nosso Né Priscila? Exatamente Você ressaltou Algo muito importante Sobre o atendimento Que você acabou de mencionar Lá nas lojas Para nós É indiferente A classe social do cliente Indiferente de quem seja o cliente Todo cliente Que entrar dentro das lojas Ele tem que ser Muito bem atendido E isso também faz a diferença No nosso comércio local Porque nós temos Um pouquinho dessa necessidade Né Então assim Lá a gente ganha força também Por esse ponto Que valeu ressaltar Que é sobre o atendimento E as pessoas Às vezes não acreditam No comércio Justamente um dos motivos Por conta do atendimento Acha que se instalar aqui Não vai dar certo Não vai pra frente E um dos motivos É sobre isso E é legal falar sobre isso Porque sempre que a gente Solta alguma reportagem Falando do comércio As pessoas vão comentar Ah, mas o atendimento No comércio de Três Lagoas É ruim, é péssimo E não é Tem muito Pode ser que tenha uma loja Ou outra Que às vezes um funcionário Não está no seu melhor dia Exatamente Não pode generalizar Porque a gente sabe Que tem estabelecimento Que atende muito bem A gente, né Fazem de tudo Pra te agradar Isso é muito bacana, né Ser aconchegante Faz toda a diferença Faz toda a diferença Às vezes o cliente Ele entra Ele quer só conhecer a loja Ou não está afim de gastar Mas ele foi tão bem acolhido Tão bem recepcionado Que ele acaba levando Por consideração Exatamente É isso mesmo Que indica Exatamente Priscila, eu quero agradecer Sucesso pra você Como empreendedora A gente torce Pros empreendedores Porque a gente sabe Da força do empreendedorismo Ainda mais empreendedorismo feminino Né Priscila Então, obrigada E fica o convite Pra quem quiser ir amanhã Lá no hotel, né Exatamente Desde já Obrigada novamente Pelo convite E fica aqui O meu convite aberto Pra todos vocês Que estão nos ouvindo Ir lá Nos prestigiar amanhã Tomar um cappuccino conosco Tomar um drink Eu vou ficar muito feliz A partir das? A partir das nove horas Das nove horas Na rua? Oscar Guimarães 272 a masculina E 251 a feminina Obrigada Priscila Sucesso, viu? Obrigada Agora são sete horas e quarenta e seis minutos Vamos ao intervalinho E a gente já volta Com mais informações É rapidinho Apoio Estoque materiais de construção Capitão Orinto Mancini 3.565 Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira SimCart Tudo por você Hospital Cicadora 104 anos de cuidado Com a vida RCN Notícias Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado em todos os momentos Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas Estoque materiais de construção Avenida Capitão Orinto Mancini 3.565 Fone 3522 0454 Venha construir com a gente Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu Não quero mais me preocupar com aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Casa das Cores Rede de Postos Sete Mares Instituto Visão Solidária Casas Aleia Morena Mulher Cicobi Metalcred Leituga Saúde Lonteamento AT Casa dos Sonhos Grupo RCM Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcred Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade Onde você pode ter retornos de até 115% do CDI Investindo no RDC Além de ver o seu dinheiro render mais Você também participa da promoção Casa dos Sonhos Concorrendo a uma casa mobiliada Entre em contato pelo 3521 0789 Ou visite a agência na rua Doutor Munir Tomé 764 para saber mais Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira Após o sucesso do nosso último evento Estamos de volta com mais uma oportunidade para empreendedores de Três Lagoas No dia 15 de maio às 7 da manhã O Papilom Buffet do Centro será o ponto de encontro para um café com negócios imperdível Adquira seus ingressos na Influx para mais uma manhã de networking e oportunidades no maior evento de empreendedorismo da região Apoio JVN Aço Ener3 Soluções inteligentes E SEBRAE A força do empreendedorismo brasileiro Realização Influx Escola de Idiomas E Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença Agora 7 horas e 50 minutos Quero falar para você sobre tradição, confiança, qualidade do atendimento E mais de 105 anos em Três Lagoas Eu estou falando do Hospital Auxiliadora Que leva tudo isso em consideração para a sua saúde No Hospital Auxiliadora você conta com pronto atendimento de convênios Tem tudo o que você precisa São 15 médicos, clínicos e especialistas Todos os dias, o dia todo E são médicos especialistas Tem também a equipe multidisciplinar E tudo está à sua disposição Sempre oferecendo o melhor tratamento E tem também os convênios que são atendidos além do particular Hospital Auxiliadora Sempre oferecendo saúde e qualidade Para Três Lagoas e toda a região Ana? 7 horas e 51 minutos 7 e 51 Olha só gente Hoje é dia mundial do lúpus A doença foi descoberta em 1940 E foi incluída na lista de doenças raras Os pacientes que são diagnosticados Eles precisam fazer o acompanhamento médico Para a vida toda Vamos acompanhar uma reportagem aí do Emerson Ilha Nesse dia, né? No dia mundial do lúpus A Gabriela sempre observa os sinais que o corpo apresenta Um dia ela notou que algo estava errado Uma ferida que surgiu de repente Causou preocupação Suspeitei de alguma doença de pele Procurei um dermatologista E ele me pediu para fazer uma bateria de exames de sangue E os meus exames deu tudo normal A única coisa que deu alterada foi meu fã positivo Aí ele explicou que esse fã positivo era uma doença reumatológica E me encaminhou para o reumatologista Após a realização de alguns exames A suspeita foi confirmada Era lúpus Com o diagnóstico positivo Gabriela precisou mudar a rotina E cuidar de si mesma com a atenção redobrada Quando descobriu a doença Ela já estava mais avançada Sendo necessário o uso de medicamentos corticoides Que causam efeitos colaterais Mas o quadro dela foi revertido com o tratamento Já faz cerca de dois anos que a doença está controlada Mas eu levo a minha vida normal Só tenho dores às vezes E tomo remédio para passar a dor Quando me dá dor Mas não tenho nenhuma exceção na minha vida Vivo normal Só não posso ter exposição ao sol Porque a exposição ao sol Me traz lesões Pode ativar a doença E se eu me cuido Para não ficar doente Porque se eu ficar doente Acaba tendo também Entra em atividade Dá dores, dá lesões e tudo A data de 10 de maio É marcada pelo Dia Mundial do Lúpus Segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia A doença atinge cerca de 65 mil brasileiros Sendo a maioria mulheres Na faixa etária entre 20 e 45 anos de idade O lúpus é uma doença sistêmica Crônica, autoimune e não tem cura Quando diagnosticada Pode ser classificada em três níveis Leve, moderada e grave Em comparação com outras doenças autoimunes O lúpus tem um diferencial muito amplo Pois pode se manifestar de diversas formas no corpo Os primeiros sinais podem aparecer como Febre, perda de peso, queda de cabelo Dores articulares e fotossensibilidade muito intensa Que causa lesões na pele e vermelhidão Como no caso de Gabriela Em casos mais avançados A doença pode evoluir para anemia Serosite, derrame, fibrose pulmonar Convulsões, alucinação Entre outros agravos no sistema neurológico Em muitos casos Os rins também podem ficar comprometidos Como explica a médica reumatologista clínica Joara de Paula O acometimento renal acontece em cerca de 30% Então ele é considerado grave Porque ele pode levar a essência renal E o paciente evoluir para diálise E depois transplante Então quando tem esse acometimento Ele tem que ser tratado rapidamente A gente faz uma indução no tratamento Depois uma manutenção por três a cinco anos E se esse paciente ficar sem medicação Ele pode evoluir para a perda renal O lúpus é uma doença multifatorial E o diagnóstico pode estar relacionado Com diversas causas desde o nascimento Sempre os pacientes quando chegam no consultório Realmente eles perguntam Mas por que eu tenho essa doença? Então assim, não tem um único motivo Então existe a predisposição genética Então se você tiver, por exemplo, uma mãe com lúpus Você tem uma chance maior de ter lúpus Mas também não significa que você vai desenvolver Então por exemplo, gêmeos, monozigóticos Tem uma chance maior Mas não necessariamente os dois vão ter Por quê? Porque depende também de alterações do sistema imune Desse paciente Das infecções que ele teve ao longo da vida Do meio que ele vive Então assim, não tem um motivo Não tem uma causa só Apesar das mulheres serem mais propensas A desenvolverem o lúpus Ele pode ser mais agravado em outros grupos O lúpus juvenil costuma ser mais grave A gente vê uma gravidade maior Outra coisa que eu não comentei também Que pega mais mulheres do que homens E quando pega homem Costuma ser mais grave também E com o aumento da idade Acima dos 50 anos A gente vê que essa proporção entre homens e mulheres Diminui um pouco Mas ainda assim é maior em mulheres E é mais raro começar mais tardiamente Depois dos 50 anos Mas pode acontecer Medicina, a gente se fala Não é matemática Então cada caso é um caso E tem que ser avaliado O tratamento deve ser iniciado Assim quando a doença for descoberta Com o avanço da ciência Os pacientes já podem ter acesso A remédios biológicos Que contribuem ainda mais Para a remissão da doença Porém, eles ainda não estão disponíveis Na rede pública de saúde E ainda são de difícil acesso Em Três Lagoas Assim como o acompanhamento Alguns medicamentos usados no tratamento Estão disponíveis de forma gratuita pelo SUS Como a hidroxicloroquina Que é essencial no tratamento da doença E age para impedir que ela volte à atividade Podendo o efeito durar meses ou até anos Mas sempre com a orientação de um profissional Doenças reumatológicas Precisa ser acompanhada com o reumatologista Porque são doenças muito específicas Com tratamentos muito específicos Geralmente a gente brinca assim Quando não sabe o que tem Encaminha para o reumato Que são doenças que não é todo mundo Que está acostumado a ver Que são doenças mais raras Então deve sim ser acompanhado Pelo reumatologista E outra coisa que a gente fala assim É que o paciente meio que casa com o médico Porque ele vai ter que ser acompanhado A vida toda A diferença é que quando ele está em atividade Ele vai ter um segmento mais de perto Às vezes mensal a cada dois meses Num paciente que está em remissão de doença Aí a cada quatro meses Às vezes até a cada seis meses Se tiver muito tempo já sem atividade Tá? Então isso que vai diferenciar Sete e cinquenta e oito agora Sete horas e cinquenta e oito minutos Antônio Luiz Agora é hora da gente fazer os sorteios A gente tem dois sorteios hoje para fazer Isso mesmo Dois sorteios aí Tem sorteio para as mães Que é o Família é Tudo E também tem sorteio para o Café com Negócios Então vamos lá Qual que você quer primeiro? Bora ao Café com Negócios? Quem vai acompanhar esse evento? Vamos lá Telefone final oito meia sete um É a Rosângela Ribeiro Parabéns Você acaba de ganhar um par de convites Para o evento Café com Negócios Que acontece agora dia quinze No Papilom Buffet E quem vai levar o presente para o Dia das Mães? Dia das Mães Deixa eu abrir aqui Está no outro sorteador aqui Tem muitas participações Então hoje eu vou te dizer Vamos lá O Família é Tudo Deixa eu abrir aqui Ana Cláudia Silva Costa Do celular final trinta e três cinquenta e cinco Está levando um kit Giovana Baby Gold E mais um par de convites para o cinema Maravilha gente Parabéns aos contemplados Continue participando Tem mais brindes aí no decorrer dos demais programas E na próxima semana também aqui no RCN Notícias A gente vai continuar fazendo mais sorteios De muitos brindes É só vocês ficarem sintonizados Aqui na nossa programação Sete e cinquenta e nove Gente já estamos chegando ao final do RCN Notícias Desta sexta-feira Sextou né Eu desejo para você uma ótima sexta-feira Um excelente fim de semana A gente volta a se encontrar na segunda-feira Seis e trinta da manhã Em mais uma edição do RCN Notícias Um excelente dia para você e até lá Apoio Estoque materiais de construção Capitão Olinto Mancini Três mil quinhentos e sessenta e cinco Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira SimCart Tudo por você Hospital Auxiliadora Cento e quatro anos de cuidado com a vida RCN Notícias Amém